Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Júlio Maia. No meu nome hoje eu vou ensinar vocês como conseguir rodar o Apex Legends, tá? Num PC, tipo, intermediário, assim, com o G3060 e o Amin 50. Cara, é só você ativar uma opção. Se você ativar o A1200GE com o Amin 50, ativar o Ryzen 3, 2200G, você vai conseguir rodar se você ativar essa opção. Se você quer saber como ativar essa opção, cara, então espera pra você ver no vídeo. É coisa rápida, tem de dois minutos. Se você vai ver no vídeo, você vai conseguir jogar o Apex Legends a 60 frames, sem queda, sem da lag, sem nada. Então, vambora pro vídeo. Galera, já estamos aqui dentro do jogo, tá? E antes de qualquer coisa, cara, não esquece de deixar seu like, seu favorito, tá bom? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque eu sempre vou estar trazendo vídeos assim pro canal pra tentar ajudar vocês aí a rodar os jogos, tá bom? Qualquer novidade que eu tiver também sobre lançamento de jogos, configurações, etc. eu vou trazer pra vocês, tá? Então, também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam ficar vendo esse vídeo também. Compartilha também com os amigos, cachorro, com todo mundo. E vamos pro que interessa agora. Vamos aqui agora nas configurações. Tá? Aqui é uma coisa simples, mano. Que você vai ativar. Você vê aqui em vídeo. Pronto, vamos lá. Como eu uso aqui em casa, tá bom? Eu tenho esse teste aqui. Eu tô gravando em casa, porque não deu tempo gravar lá no trabalho e tal, num computador mais fraco. Eu uso a resolução, tá? 1600x900, mas já testei em 1920x1080. Eu, normalmente, uso o campo de visão em 100. É costume, tá? Todos os jogos. Sintonização vertical, eu deixo desativado. Pra gravar, assim, em buffer triplo, eu deixo desativado. Pronto. Aqui está o tchan da coisa, que eu já deixei em 0 pra vocês verem como é que eu faço. Meta de FPS de resolução adaptativa. Se você for ler aqui do lado, o que é a meta de FPS de resolução adaptativa? Ela reduz a forma dinâmica a resolução para tentar manter a taxa de quadro de FPS especificada. Uma taxa de quadro mais baixa permite que troque qualidade de imagem por desempenho. Se o jogo estiver com dificuldade para manter a taxa de quadro desejada, diminui a resolução e as configurações de vídeo. A resolução adaptativa não reduz travamentos provenientes de VRAM sobrecarregada. Requer TSA quando habilitado. Pronto. Se você habilitar a meta de resolução adaptativa, que vamos supor, eu quero que meu PC que tem um G4560 e um AMI50 de 2GB, rode a 60 frames sem que ele baixe disso. O que é que você vai fazer? Você vai botar aqui a meta de resolução adaptativa a 60 frames, beleza? E você vai descer aqui um pouquinho, ó. O TSA aqui, ó. Ele fica desativado, tá? Quando você ativa essa opção. Aí, aqui onde tá, reserva de streaming de texturas. O meu tápico e minha blanca tem 6GB de RAM, mas você vai deixar ela aqui, ó. Nenhuma. Nenhuma. Pode colocar nenhuma que vai ficar de boa. Filtragem da textura. Eu também deixo bilinear, tá? No computador mais fraco. Qualidade de oclusão do ambiente. Cara, isso aqui eu deixo desativado. Cobertura de sombra, baixo. Detalhe de sombras, baixo. Detalhe da iluminação. Mano, não tem necessidade. Deixa desativado. Iluminação volumétrica desativado. Sombra dinâmica desativado. E o resto aqui, ó. Tudo desativado. Tá ok? Você vai clicar em aplicar. E está no jogo. Mas a opção que você tem que ativar, cara, é a meta de FPS da resolução adaptativa. Ativando isso aqui, ele vai forçar o seu jogo, tá? Se ela tá tudo ali embaixo, tá? Tudo baixo, 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 baixo. E você vai forçar o seu jogo a rodar 60 frames, cara. Você vai conseguir rodar, porque eu te dou a certeza, porque eu já fiz o teste. E tem um vídeo no canal da Flitz que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês verem que roda realmente. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra você ver rodando no Atlon 200GE com a 1050 de 2GB. Beleza? Se você gostou do vídeo, cara, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, mais uma vez, tá? Se inscreve no canal. Deixa o seu favorito. Compartilha e ativa o sininho da notificação pra você receber vídeo... A notificação de quando tiver vídeo novo, beleza? Então, é nóis. Um forte abraço e até o próximo vídeo.